Eu vou te ensinar É uma dança sensual O Bruna já pegou Em Minas explodiram E o Santos já comprou O galete ali na paz No verão ela vai ficar Então faz o tchachá Brasil inteiro vai cantar Eu quero tchu 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 O que é que é que é que é? Tchachá Vamos! Véu! 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 Cheguei na balada doitinho pra brirar A galera tá no clima Todo o mundo quer dançar O limão chama o homem Que faz um tchachá Todo treino que é esse Eu te disse que eu vou te ensinar Era uma dança sensual E mãe até tardou Em Minas explodiu E Santos e amontou Nunca vê já vir Na Paris do Peru Vai zoar Então faz um tchum-tchum Brasil inteiro vai entrar Com o Inédio e Cuba Gusmão Eu quero tchum Eu quero tchum Tchum-tchum Tchum-tchum Eu quero tchum Eu quero tchum Eu quero tchum Tchum-tchum Eu quero tchum, eu quero tchá Eu quero tchum, eu quero tchá É isso aí